Peguei uma faixa de cabelo fina aqui na frente, trouxe até aqui atrás, passei um pouquinho de creme ou de serinha, pomada, qualquer coisa modeladora para tirar os fris aqui na frente. Agora, eu vou prender um rabinho. Presta muita atenção, que não é difícil. Embaixo desse rabinho, uma mecha fina, pequena de cabelo, vai fazer uma argolinha, vai passar por baixo e vai trazer a ponta dessa mechinha por dentro da argolinha. Mais uma vez, argolinha, dois dedinhos dentro da argolinha, a ponta da argolinha, vou puxar, a ponta da mecha, vou puxar por dentro da argola. Ajustei, prendi bem lá em cima. Agora, eu vou prender um elástico de silicone em tudo isso aqui, abaixo, porque aqui a próxima mecha vai cobrir. Agora, nós vamos puxar mechas finas aqui em cima para formar o nosso topete. Passando o spray e limpando as mechinhas. O próximo passo é puxar de cada lado mais uma mecha em direção a esse rabinho que está se formando aqui atrás. Penteando bem, limpando, eu vou agregar a esse rabinho, em cima aqui do elástico anterior, eu vou pegar de novo uma mechinha e fazer o mesmo nozinho em cima desse elástico. Fiz a argolinha, dois dedinhos já dentro da argolinha, ó, de baixo pra cima. Já aqui no meu dedinho eu tô com a ponta que vai passar por cima do rabinho e trazer a ponta por dentro da argolinha. Bem fácil, não é não? E mais uma vez, argolinha, passei por dentro. Vou apertar aqui e passar o elástico de silicone abaixo do nozinho pra próxima mecha cobrir. Só que antes de puxar a próxima mecha, nós vamos puxar, fazer as marcações aqui. Puxei, puxei, rente ao elástico, rente ao nozinho, spray, fazendo a marcação e limpando. A mesma coisa do outro lado. Tomando cuidado, gente, pra vocês não deixarem sem simetria, sem muita simetria. Porque se vocês fazem duas marcações do lado de lá, faz do lado de cá também. Se fizer três do lado de lá, traz três pra cá também. Mais uma vez, pegamos mechas de cada lado, juntamos com o rabinho, vamos dar o nozinho e passar o elástico de silicone. Depois faço as marcações. Eu vou fazer isso até terminar todo esse cabelo. Música 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 Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esses palitinhos tão adianto que vocês não fazem ideia. Eu comprei numa loja de artigos japoneses que vende caneca, vende pratinho. Comprei esse saquinho por seis reais, ó, seis e dez. Aqui perto de casa. Mas é muito bom. Música 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 E no último pedaço. Na última parte, nós vamos dividir em dois, traz pra frente, penteando. E vamos passar o elástico de silicone em cima do anterior. E aqui a gente cobre com o próprio cabelo o elástico. Música E também vamos puxar as mechas pra fazer nossas marcaçõezinhas. Música Tem algum elástico aparecendo? Segura o cabo do pentinho, empurra lá pra baixo. Muito cuidado. Pra não desmanchar o penteado e nem estourar o elástico. Estou jogando um spray de brilho. Eu tô usando um da Amende. O spray molhado que eu uso pra fixar as mechinhas é spray 7 da Serinete. Muito bom, gente. Eu gosto muito de usar. É uma empresa do Rio de Janeiro. Agora eu vou fazer uns rolinhos aqui no rabo pra ficar mais volumoso. E enquanto eu faço isso, vamos mandar beijo. Música Um beijo pro Daniel Alejandro Benavides. Ele é da Argentina. Tô falando, gente, que o nosso canal tá internacional. Muito legal. Graças, Daniel. O outro beijo vai pra Massantana. Ela é de Pomerode, em Santa Catarina. E mandou aqui a trancinha dela, lá no nosso grupo do Facebook. Muito obrigada, Má. Se você também quer participar da Hora do Beijo, é só deixar aqui nos comentários o seu nome e a cidade onde você mora. E pra mandar fotos, é só entrar no nosso grupo. Muito fácil. Tranças e Penteados Grupo. Responde duas perguntinhas. E você entra. Aí posta a foto lá dos seus trabalhos, dos seus penteados, das suas tranças. E vamos bater papo. Pra você que está chegando agora, inscreva-se no canal. E configure pra receber todo sábado um vídeo novo. É só clicar aí no sininho. Uma observação nesses cachinhos. Ó, você faz uma divisão imaginária. E os cachinhos deste lado, você enrola pra lá. E os de lá, enrola pra cá. Agora, eu vou apenas soltar com esse penteinho o garfo. Você solta. Porque você não quer cachinho, cachinho. É só pra dar um volume. E aqui nós temos o penteado de hoje. Todo trabalhado na mecha marcada. Quero agradecer muito vocês assistirem. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.